Eu trabalhei 15 anos como designer de processos para grandes corporações e depois de alguns problemas pessoais eu resolvi buscar um autoconhecimento. Foi quando eu fui conhecer a gastronomia na Itália, me apaixonei e de lá eu mudei completamente a carreira. O movimento Slow Food é apaixonante pelos princípios, eu acredito que não só por serem princípios com valor muito próximo às pessoas, mas porque ele não segrega, ele olha o alimento como um todo. E o que eu faço hoje pelo Slow Food é isso, é me dedicar algo que eu acredito e que eu tenho paixão imensa, é defender os pequenos produtores, é conhecer o alimento desde a sua origem, é trabalhar como chefe e ter o contato das pessoas, poder olhar a fisionomia das pessoas, passar o conhecimento e criar, resgatar toda essa história que hoje se perde. O que mais que eu posso falar? Hoje o alimento ele foi meio que colocado, deixou de ser o centro de nossas vidas e foi colocado como uma terceira, quarta, quinta opção. E hoje o que a gente precisa trazer é essa comida, não comercial, mas essa comida realmente parte do ser humano. Eu sempre senti uma inquietação, apesar de gostar muito do que eu fazia, mas foi depois da morte repentina do meu irmão e da descoberta de três tumores que eu tive essa vontade de mudar realmente e procurar fazer aquilo que a minha vocação. Às vezes a gente acaba se dedicando a outras carreiras, por um começo, por um início, por uma exigência da sociedade, por outras questões e acaba esquecendo de se perguntar o que realmente vale a pena seguir.